Fala molequeada doida, molequeada maluca, molequeada xarope, beleza? Molequeada, eu tô aqui com essa estrupiça, ou quer dizer, meu amigo Pedrinho, e a gente ouviu dizer que está aparecendo um disco voador aqui, eu não sei se é verdade, tá bom? Então, vamos aguardar, localização, essa daqui, ó. Ah, será que esse bagulho que não tá puxando os personagens pra cá, não é uma propaganda disso, do disco voador? Olha, o bagulho que os caras estão falando que é hacker, não. Pode ser a Rockstar, já fazendo isso de propósito, pra ficar todo mundo ligado aqui. Pode ser, hein, pessoal? Não duvido não, hein? Ó, a localização é aqui, pessoal, em cima dessa pedra aqui, ó. Agora, tem gente que falou que é aqui também, ó, nessa ponta aqui da ilha, ó. A gente vai saber agora, eu não sei exato, exato onde é. Vou abrir meu mapa, ó. Aqui em cima da montanha tem uma pedra, ó, onde que a gente tá. E o disco voador, parece que ele aparece aqui, perto dessa igreja aqui, ó. Só que se a gente estiver em cima, eu acho que não vê. Então, a gente vai ficar daqui, ó. Então, aparentemente, ou ele vai aparecer aqui, perto dessa igreja, você vai ter que ver dessa pedra, ou a gente vai ter que ir lá na ponta da ilha, lá, ó, de um desses dois lugares. Uhum. É, tá às 22 horas até às 23, então nós vamos esperar aqui, ó. Enquanto isso, ó, você já tá aí e vai... Deixa eu mostrar aqui, ó, a localização. Aqui, pessoal, ó. Foi o melhor lugar que eu achei, ó, essa pedra aqui, ó. Eu acredito que é que nem o fantasma do GTA. Você não vai poder ver se você estiver muito perto. Tem um local certo pra você ver. Não sei, pessoal. Tô sabendo de nada. Eu vou aprender agora com vocês aqui, tá bom? Vamos lá, vamos ver que horas são. Ai, meu Deus, tá pra acontecer. Vamos ficar quietinho. Deixa eu ver. Deixa eu fazer silêncio, ver se faz o alinho, Nige, não. 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 Tá escutando, Pedrinho, viu? Escutei, escutei. Eu não escutei porra nenhuma. Não, mas eu tô escutando mesmo desse lado direito aqui, ó. Isso, isso. É o barulho do alienígena. Deixa o pessoal, quando eles vêm aqui, eles vão escutar. Ó, eu não sei se vai dar pra ver a olho nu assim, ó. Me parece que tem que ser com a Sniper. Não sei. Ah, engraçado que daqui na igreja ali tem que dar pra ver, né, cara? Vamos ver se tem alguma coisa no céu, nada. Vamos esperar. Aqui o que que é? Dez horas. Dez horas. Dez horas, já? Dez horas? Deixa eu ver. Deu. Dez horas, pessoal. Vamos ver, vamos ver se aparece a olho nu. Ali, 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 ali do lado. Ali, 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 ali. Olha lá, gente. Dá pra ver, ó. Não precisa nem da Sniper, ó. Ah, que louco, tio. Nossa. Olha lá. Nossa, tio. Eu pensei que ele aparecia lá na... Olha que da hora, pessoal. Pedrinho, pega a moto. Tenta ir lá perto. Será que ele some? Eu não sei. Vou testar. O que que será que ele tem ali, hein, cara? Que ele tá... Que da hora. Ó, o Pedrinho vai lá perto, pessoal. Tá vendo ele? Tô. Dá pra ver ele de perto? Nossa. Tá fazendo muito barulho. Nossa. Cadê minha moto? Minha moto? Dá moto aí, Pedrinho, rápido. Ai, sumiu. Minha moto parou de funcionar. Minha moto parou de funcionar. A moto dele parou, pessoal. E ele sumiu, ó. Olha os trovão, olha os trovão. Sai daí, Pedrinho. Tenta sair. Eu não consigo. A moto parou de funcionar. Olha lá, viu, gente? Ah, o que a gente pensa que é hacker, ó. É coisa da Rockstar, ó. Ela que fez isso. Gente, olha lá ele caindo lá. Cara, eu cheguei aqui perto daí. Que toque. Aquele raio azul foi na minha moto. Daí ela parou de funcionar. Nossa. Ó. Ah, nós vamos fazer pra ver. Ó, são 22. Tenta sair daí, Pedrinho, pra ver se ele volta. Deixa eu ver. Aquele raio parou a minha moto. Presta aqui a moto. Bem-vindo ao L.S. Car Meet. Don't play that this boy. We got the fastest cars. Trucks. Bikes. All of it. The only thing we don't got is... Beef. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one on faces. Don't even worry about it. All the time down the slide by with a pretty freak by my side. All the time down the slide by with a pretty freak by my side. By my side with a pretty freak by my side. By my side with a pretty freak by my side. By my side with a pretty freak by my side. By my side with a pretty freak by my side. By my side with a pretty freak by my side. By my side.